Olá pessoal, recentemente eu comprei um Twin Famicom, o Famicom feito pela Sharp que vinha embutido um Famicom Disk System então dá para ter joguinho do Famicom em disquete, só que como todo Famicom Disk System ele veio com defeito então no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu consertei esse Twin Famicom para recuperar o drive de disquete para que ele pudesse ler jogos e funcionasse normalmente como há 35 anos atrás você está com o PV? Não Jogos Malfados! Vamos lá! O primeiro passo é abrir o console usando uma chave de fenda do tipo Philips na parte inferior você vai ter seis parafusos que fecham a carcaça no caso do Famicom Disk System original são menos parafusos, mas o processo é o mesmo uma vez retirados os parafusos, vire o lado de cima e retire a tampa no Twin Famicom tem um cabo que conecta na tampa da carcaça ao mecanismo de seleção de disco ou cartucho antes de qualquer coisa, retire com cuidado esse conector da placa no caso do Famicom Disk System você tem um compartimento para pilhas que deve ser retirado para facilitar o trabalho isso que eu tirei com a pinça é um bolo de fibra de carpete japonês dos anos 80 e tinha muito mais dentro essa assoprada aí para o lado foi para tirar o grosso da sujeira, a limpeza completa ficou para outro vídeo o drive fica preso por quatro parafusos, tanto no Twin Famicom como no Disk System original tem um cabo para os dados como para alimentar o drive a partir da fonte, tire uma foto para lembrar de como é encaixado e remova esse cabo uma vez retirado o cabo, basta remover os parafusos e então O drive sai assim, inteiro do gabinete, e está pronto para o conserto. São três parafusos que fecham o drive. Esse quarto parafuso, ele na verdade segura a placa controladora do drive, então deixo para tirar ele depois. Remova a tampa para ter acesso ao mecanismo. Já podemos ver que a correia está partida e tem pedaço dela espalhada por dentro do drive. Olha só um pedacinho dela aí. Passamos agora a remover a placa controladora, que é presa por três parafusos. Note que um deles, que fica no canto externo dele, ele é diferente, porque ele tem uma arruela. Então, lembre de qual que é, para você poder colocar ele no lugar certo depois. Olha só o parafuso e a arruela dele. Para remover a placa, a gente também tem que soltar alguns cabos. Não precisa retirar esses cabos. Só soltar para mover a placa e ter acesso ao mecanismo. O primeiro é esse cabo preto, que tem que desentortar o clipe que mantém ele preso na posição correta. Em seguida, a gente vai soltar o chicote de fios que controla o motor. Ele só fica encaixado num gancho no gabinete do drive. Então, esse aqui é simples de tirar. E aí Deixe-liz-liz-liz-liz-liz-liz. Um. O primeiro é o chão. Deixe-liz-liz-liz-liz. Em seguida, a gente vai soltar o chão. E aí O primeiro é o chão. Agora, a gente vai assinar o chão. O primeiro é o chão. E aí O primeiro é o chão. O primeiro é o chão. Aqui eu tinha deixado um parafuso ainda para a placa não cair. Então por fim a gente vai ajustar a posição dos cabos para que a placa possa soltar. Então a gente pode mover essa placa para o lado e ter acesso completo ao mecanismo do motor do drive. Então esse mecanismo ele é preso por três parafusos que a gente vai soltar agora. Esse mecanismo tem que ser retirado por causa que ele bloqueia o lugar onde vai entrar a correia. Então veja o tamanho dos parafusos, é bem diferente dos demais. É difícil errar. Perfeito, agora a gente pode desmanchar o mecanismo do drive. Ele pode ser retirado rotacionando no sentido horário. E à medida que ele vai rotacionar para o lado, horário, tem que puxar ele para cima aos poucos, com um pouco de força para que ele seja retirado. Então a gente vai retirar dessa parte que fica presa a engrenagem, a gente pode deixar ele de lado. Você pode ver aqui no vídeo claramente que a correia antiga está presa no mecanismo do drive. Então a gente tem que fazer até um certo esforço para conseguir retirar os pedaços dela. Então agora é bastante álcool isopropílico em cotonete e paciência para tirar toda essa sujeirada. Evite usar um objeto muito pontiagudo para limpar essa polia do drive, porque se você arriscar ela, você pode acabar danificando e prejudicar o funcionamento do leitor de disquetes. Então aqui, como ficou o resultado da limpeza, vários cotonetes pretos, pedaços de correia por todo lado. E finalmente, vamos colocar a correia nova dentro do drive. Então a correia, para ser colocada, é melhor colocar ela através dessa peça, até para a engrenagem, por causa que a correia passa por dentro dessa peça. Então não tem como colocar a correia direto. Então o mais fácil aqui no caso é colocar a correia nessa peça e reposicionar a peça com a engrenagem no lugar. Então você vai ter que passar a correia por dentro dessa coluna de sustentação que eu toco o dedo em cima. E uma vez que eu tenha feito isso, eu posso fazer tipo um embrulho com a correia ali, para facilitar a operação de colocar. Então eu vou manter presa a correia nessa posição, enquanto eu reposiciono a engrenagem no mecanismo. Agora a gente vai fazer o trabalho contrário. A gente vai posicionar e vai girar essa peça ao sentido anti-horário. E ao mesmo tempo vai aproximar ela do meio e vai fazer um pouco de força para baixo, para que ela encaixe na posição correta. Olha só, entrou. Agora a gente pode posicionar essas colunas de sustentação no lugar correto delas. Então tem a marca do parafuso, é só alinhar com ela. Não precisa prender ainda, porque se você precisar fazer uma notificação, está solto. Então está ali a correia. Agora o passo é colocar a correia nas polias. Tem a polia do motor, que é mais fácil. Você pode colocar nela primeiro. E depois tem a polia que vai mexer na engrenagem ali, que faz rotacionar o drive e mexer a posição da cabeça de leitura. Então ali eu posicionei o melhor que deu e girava o mecanismo para colocar na melhor posição. Porque você consegue deixar um lado bem posicionado. E se você girar o mecanismo, a correia senta naquela posição. Agora a gente pode prender novamente o mecanismo. Então colocar os três parafusos novamente. Então lembrar o tamanho deles são parafusos compridos. Então isso resolve a parte da colocação da correia. Agora a gente pode colocar novamente a placa. Lembrando que um parafuso é diferente. Note que tem uma chave que fica no caminho, que é usada para detectar a posição do parafuso, do disquete. Então quando você coloca um disquete dentro do drive, essa chavinha muda a posição para indicar ao videogame que ele acabou de ter um disquete inserido. Então eu estou ali com a pinça tentando ajeitar ele. Está aparecendo no vídeo o detalhe. A placa não entra se não colocar direito no buraco. Agora a gente pode prender novamente a placa no lugar. Lembrando que um dos parafusos é diferente. Esse aí que eu estou colocando que tem a arruela. Então eu vou colocar um disquete inserido. Finalmente a gente pode prender os cabos do drive na posição original. O do motor é só encaixar ele de volta no lugar. E esse cabo preto que ele ficava preso num clipe que estava entortado, a gente vai ter que usar o alicate para prender ele de volta. Cuidado para não fazer muita força. A ideia ali é só segurar ele no lugar. Não precisa espremer o cabo. Feito isso, agora a gente vai alinhar o drive. A gente vai começar retirando as três molas que prendem o mecanismo do disquete. Tome bastante cuidado aqui para soltar essas molas pela parte de cima. Se acontecer de você der uma mola dessas escapar da tua pinça, ela vai ser lançada contra o drive. Então a chance de você perder ela é menor. Se você tentar soltar a mola pela parte de baixo, a parte inferior, mais perto da parte prateada do drive, se você escapar da pinça, provavelmente essa mola vai voar pelo teu quarto, pela tua sala. E dificilmente você vai conseguir encontrar essa mola depois. Então você vê que a mola soltou ali, mas eu não voou longe. Então, porque eu soltei pelo lado de cima. Então você fala, nunca faça o contrário, porque o contrário é perigoso. Então, para poder retirar essa parte do mecanismo de posicionar o disquete, antes de tudo, a gente vai ter que retirar a frente do drive. Então eu estou tentando tirar aqui, mas não está saindo. Então faltou eu fazer essa etapa antes aí no vídeo. Então para retirar a frente do drive são dois parafusos, também chave Philips. Então bem simples, diferente dos videogames mais novos da Nintendo, a partir do Super Nintendo, que é toda aquela chave chata. Então tá, retirei o mecanismo do disquete e está ali. O que interessa para a gente é esse fuso no meio e a posição dele em relação à cabeça de leitura. Quando a gente girar o mecanismo, a cabeça do drive vai se passar do centro. A gente tem que botar ela para o lado extremo até escutar um estalo. Por que a gente faz isso? Porque o Famicom Disk System espera que o drive esteja em uma posição específica, o disquete e a cabeça de leitura. Mas só que para fazer isso tem que ajeitar ele agora escutando o estalinho. Ó, escutou esse estalo aí? Esse é o momento em que a gente tem que posicionar esse fuso no meio em relação à cabeça de leitura do disquete. Nessa hora, a cabeça de leitura do disquete e esse fuso deviam estar um virado para o outro. Mas pode ver que o fuso está virado para o contrário. Então eu vou usar uma chave estrela, vou desaparafusar o parafuso que prende o fuso e eu ajusto a posição dele de forma que a parte chata esteja virada para o lado do leitor magnético. Como eu não tenho a chave estrela em L, eu tive que mexer ele e segurar aqui com o dedo para não mover de volta para poder apertar o parafuso. Então essa chave eu não conseguiria porque estaria entre o fuso e a cabeça de leitura. Então no caso de uma chave estrela em L, não vai precisar fazer nada. Eu movi ele ali de volta para dar uma apertadinha a mais para garantir que não vai ter problema. E finalmente, como eu quero ter certeza que está funcionando, eu vou mover o mecanismo para ver se na hora que der o estalo novamente ele vai estar virado para o lado certo. Ó, fez o barulhinho de volta aí, até esse momento certo para dizer que está correto, está virado para o lado da cabeça de leitura. Agora eu posso simplesmente, vou fazer o passo contrário e montar. Então eu coloco o mecanismo de pulsamento do disquete, prendo as molas. E com isso o drive vai estar consertado. Uma vez reinstalado o drive no sistema, a hora da verdade. Colocar o disquetinho do Zanac. Olha só, o drive girando, a cabeça do disquete se mexendo, leitura se mexendo. E o jogo carregado. Sucesso total na operação. Você ficou com o PV nos Jogos Mofados. Até a próxima pessoal.